Sei que os irmãos estão envolvidos nas mais diversas experiências, no seu trabalho, na sua família, nos seus negócios, nos seus projetos, nos seus planos, mas pode acontecer do Senhor ter detectado por meio da ação do seu Espírito coisas que devem mudar, coisas que não podem prosseguir, perigos que devem ser abandonados. Tendências que devem ser evitadas, pecados que devem ser renunciados, inclinações que não podem mais ser nutridas, práticas que tem que ser renunciadas imediatamente. E pode ser que o Senhor tenha falado isso continuamente, dizendo a você, pare! Pare! Não siga nessa direção, abandone essa prática, abandone esse costume, abandone essa tendência, abandone esse linguajar, abandone essas amizades, abandone esses costumes, pare! Talvez o Senhor tenha falado isso continuamente, a partir da sua palavra exposta aqui, a partir da leitura da sua palavra individual na sua casa, a partir de outros sermões que você tenha ouvido, a partir da voz de Deus incomodando aí a sua consciência, o seu coração, e pode ser que você vá ouvindo isso ao longo do tempo e endurece o coração e continua no mesmo estado, não reage. O autor de Hebreus diz, não faça isso, não faça isso, hoje, se ouvir, diz a sua voz, não endureçais o vosso coração, não façam isso. E o autor de Hebreus diz o seguinte, se vocês endurecerem o coração de vocês, haverá uma consequência, vocês que conhecem a fé, haverá uma consequência pesada. Israel no passado ouviu a voz de Deus, endureceu o coração e Deus matou todos no deserto, porque ouviram a voz de Deus e endureceram o coração. Não há como ouvir a voz de Deus, endurecer o coração e sair ileso, não há. Nós somos o povo dEle. Se ouvirmos a sua voz, endurecermos o nosso coração, a sua mão disciplinadora, paterna e disciplinadora, pesará sobre nós. Nós temos que temê-lo. Nós temos então que zelar, para que as nossas reações sejam como a de Jacó, cedo, de madrugada, se levantou e reagiu. Reagiu ao que viu, reagiu ao que ouviu. Talvez você seja incrédulo, não seja crente. E agora eu vou aplicar o texto de Hebreus a incrédulos, vou tomar essa licença. O texto não foi escrito para incrédulos, foi escrito para crentes. Mas vou tomar essa licença. Talvez você tenha ouvido a voz de Deus também, no Evangelho. O Evangelho é pregado em nossa igreja todos os cultos, todos. Quartas-feiras, domingo de manhã, domingo à noite. Nós temos esse costume aqui em nossa igreja. Os pastores têm esse costume. Os pastores da igreja, nós temos uma preocupação muito grande em fazer com que cada sermão nosso tenha algum detalhezinho evangelístico. Sempre. Sempre que nós pregamos, eu, pastor Nicolas, pastor Isaac, pastor Robson, pastor Thomas. Sempre que nós pregamos, seja qual for o assunto. Nós sempre damos um jeitinho de abrir uma brechinha e apresentar o Evangelho. Sempre. Pode ser que você não seja crente. E tenha ouvido o Evangelho várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Mas ouvindo a palavra de Deus, você tem endurecido o seu coração. A palavra de Deus diz, não faça isso. Quando você ouvir a voz de Deus, reaja. Faça alguma coisa. Reaja positivamente. Responda positivamente. Como Jacó, como os discípulos, como Mateus. Não endureça o seu coração. Não fique inerte diante daquilo que Deus fala. O homem que começa a sua jornada com Deus, ele age assim. O homem na sua jornada com Deus, age dessa maneira. Ele reage à voz de Deus. Ele responde positivamente a ela. É isso que nós vemos no versículo 18. O homem na sua jornada com Deus, o homem na sua jornada com Deus, cero. O homem na sua jornada com Deus, o homem na sua jornada com Deus, a